Você já namorou alguma vez na vida? Não. E você já namorou? Já. Inclusive o meu ex tá com a minha melhor amiga aqui. Novamente aqui nessa cidade maravilhosa de Manaus, direto do Coca-Cola Anime Jungle, com vocês, o quadro... E aqui do meu lado direito eles, manauaras, fortes, robustos e ríspidos, os rapazes. Os meninos evoluíram, tá de ro-ro-ro, de quebra, do Jardim Brasil, Mercedona na favela. E aqui do meu lado esquerdo elas, maravilhosas, lindas e tropicais, as meninas. Como é seu nome? Que é, Emily. Fernando. E o seu? Mateus. Não entendi essa aí. Como é que é seu nome? Mateus. Puta vida. Você é um cupido. Sim, eu sou cupido. Você sendo cupido, você consegue arranjar amor para as outras pessoas, sério? Para todo mundo, menos para mim. O amor era para os outros, não era para mim. Triste. Será que hoje é o dia? Creio que sim. Cupido. Tá preparado? É claro, eu sempre estive. Ficou confiante nessa porra. Chega perto dela. Que isso, cara? Agora vai. Passe a sua cantada. Gata, me passa uma informação. Fala mais alto, vai de novo. Gata, me passa uma informação. Passo. Que caminho eu pego para chegar até sua boca? Continuando a reta, vai dar de cara com a boca de fuma, seu aberto. Você sabe qual que é o caminho? Ele tá na minha frente. Então vai. Como é que poderia dar errado entre você e eu, se o nosso cupido foi Deus? Felicidade. Nossa, mano. Todo dia. Ninguém aí filmou? Você que tá com esse pau de selfie. É um pau de selfie, vocês não sabem o que é. Você é viado, só aceita, cara. Não gravou, pode repetir para pegar a cena? Outra cantada. Pode ser, princesa. Ele é estranho. Gata, virei Uber. Quando eu te pego? Aonde ele te pega? Depois do beijo de novo. Pode ser, princesa. Ah, mas você depois, esse? Não, pode beijar agora, eu também. Ela gostou. Então tá, então vai. Vamos nessa, né, pessoal? Fala que eu sou Uber e ele vai acreditar. Eu tô quase na porta, pode vir me encontrar. Como que é seu nome? Carívis. Iago Martins. E o seu? Ivna. Monique. Iago, o que você achou da Monique? Linda, maravilhosa. O que você achou dela? Linda, maravilhosa. Que bom, né? Você tá rindo. Dele. Que maldade. Eu vivi assistindo os quadros de mendigais lá no teu canal. Reagindo aos mendigos do YouTube. Eu vi mendigar ao vivo aqui também, o meu canal. Nunca TV. Tá preparado? Tô. Olhando nos olhos da moça. Passa a sua cantada. Gata, você acredita em Deus? Sim. Então, pelo amor de Deus, me dá um beijo. Eu não tô brincando de pique-esconde pra salvar ninguém, não, irmão. Por favor, eu nunca beijei ninguém. O cara tá implorando. O que você acha? Não, merece um selinho. Aí, fudeu. Deixa eu falar uma coisa. Na vida, pessoal, a gente tem que saber lidar com os fracassos. Pode passar a cantada? Não, 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 não. Será que eu posso dar um beijo de despedida? Não. Eu estou em busca do selinho encantado. É o seu? Não. Mas os vencedores não são aqueles que ganham sempre. São aqueles que vão apanhar na vida inteira, mas se mantém em pé. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando? Foi bonito, foi bonito, vai. Como é seu nome? Ué, eu sou o Matheus. Emanuel. Tim Maia, Tim Maia. Pode ser Tim? Pode. Tim Maia. Como é seu nome? Suelen. Suaviane. Você é bebê? Não. Tim Maia, você é bebê? Mais ou menos. O que é um mais ou menos? É que faz uns 16 anos que eu não beijo ninguém. Então cê é... Bebe, bebe, bebe. Eu sou o bebê. Talvez você perca o bebê hoje. Creio que sim. Tá preparado? Com certeza. O que você achou da moça? Uma beleza. Uma tchutchuquinha. Olhando então pra moça, passa essa cantada. Eu tô nervosa. Eu aposto um beijo que você me dá um fora. Bora ficar? Manda outra. Nossa, mano. Putz, agora fudeu, né? Eu queria ser aço, mas aço eu não posso ser. Porque aço se derrete a 500 graus Celsius e eu só me derreto por você. O que você achou dessa? Ele merece. Então, queira beijar a moça. De novo, não gravou? Porque ele não grava nada. Como é seu nome? Brisa. Adriana. Quantos anos cê tem? 26. Isso é tamanho? Mas é o quê, né? Eu tenho o xexê, tem o xexê. Como é seu nome? Pedro. Hã? Mateus. Pedro. O que você achou da Adriana? Formosa, uma bela moça. Só não tem a minha altura, mas é linda. Mas se precisar, cê dá uma baixadinha, né? Com certeza. Tem um banquinho aí, olhando nos olhos da moça, passa a sua cantada. Gata, meu nome é Arlindo, mas pode me chamar de lindo, porque eu al perdi quando eu vi você. 2012, essa aí. Vai chamar ele de lindo ou vai ficar no ar lindo mesmo? Mano. Vai, né? Fazer o quê? Num peido pra quem tá cagado, nem nada. Dá uma baixada, dá uma baixada. Pegar, o nosso amor é pra vida inteira. Perdeu o bebê! Perdeu o bebê! Perdeu o bebê, porra! Como você se sente tendo tirado o bebê? Falei errado, deste homem. Mais um pra lista. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Como é seu nome? O Enderson. Lucas. E o seu? Manu. Angela. Angela, esse aqui é o Lucas. Lucas, essa é a Angela. Começou bem? Oh, ela é muito linda. Essa eu apresentava pra minha mãe. Levar pra casa, isso aí, hein? Você já namorou alguma vez da vida? Não. Sua mãe espera que um dia você chegue em casa com uma moça e fale, mãe, essa é minha namorada? Claro que sim, né? Creio que sim. E você já namorou? Já. Inclusive, o meu ex tá com a minha melhor amiga aqui. Falsidade é um bagulho foda, sabe? Você ainda gosta do seu ex-amorado? Eu quero que ele se f... Você falou que ele tá com a sua melhor amiga. Ela ainda é sua melhor amiga? Não. Quero que ela se f... Desliga tudo o Zipai. O quadro não é pra ter briga, é pra ter amor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá preparado? Não é se preparado. Olhando nos olhos da moça, passa a sua cantada. Gata, tua boca não é Clube 10 Wicks, mas a minha deseja se juntar a sua. Eu não entendi. Nem eu. É sofisticado, não entenderiam. Essa cantada mística, vamos dizer assim, merece um selinho. Melhor ele passar outra. Tem outra? Não, não. Aí ele f... Então, desabafa com ela. Eu moro todo distante pra vir conhecer alguém como você aqui. Desejo dar um beijo a alguém. Esse alguém eu acho que pode ser você. É mais ou menos, né? Melhorou? Melhorou. Merece um selinho? Merece! Valendo! Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos imensíveis. Meu amigo e a gente, Léo, quer falar uma coisa. O que você quer dizer? Cara, é o seguinte. Eu namoro há três meses, conheci minha namorada no Tinder e ela tá ali. Eu quero oficializar hoje o namoro. Vamos ver se ela vai aceitar. Eu sei que o tempo é corrido. Eu te amo hoje, amanhã e sempre. Você quer namorar comigo? Não. Nel Doroldo no... Sim. Pois é, galera. E se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like. Vai, Jalóres! Vamos com tudo, Mano! Luta, viado! Luta, viado! É só bagunça. A minha amiga perguntou se ela pode beijar teu fotógrafo. Que isso, cara? Mas ele é bonito! É ela que quer beijar ele! Não! Meu nome é Valquíria Medeiros da Silva, sou mãe da Flaviane Silva e Silva. Eu tô aqui pra autorizar ela a aparecer no canal do YouTube do Muca. E aí